Salve, salve Davi na área e essa é a Vila Geek E na outra a gente tem vários clãs, alguns que a história se aprofundou um pouco mais E outros que a história contou bem por cima ou não falou quase nada sobre eles Mas entre os clãs tem muitos amados e um dos mais famosos ainda é o clã Uzumaki É sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje, cara E vai falar de todos os membros conhecidos do clã Uzumaki Vamos começar por ele, Ashina Uzumaki Eu acho que é assim que se fala o nome dele, né? Ele era o líder do clã Uzumaki na época que Konoha foi fundado lá Lá naquela época, lá no passado, onde o Hashirame Madara fundou Konoha Ele naquele tempo era o líder do clã Uzumaki Continuando, nós temos Fuzu Fuzu, ela apareceu bem pouco no anime Resumindo, ela é a mãe do Nagato É a mãe do Nagato que aparece lá quando mostra os flashbacks dele lá na guerra Lá da Vila da Chuva, que rolou lá Resumindo, é a mãe do Nagato Karen, outra memória do clã Uzumaki Ela sofreu muito na infância, tem uma infância muito difícil Que era usada lá na guerra pra curar os ferimentos do soldado E depois ela acabou se juntando com o Scythe lá na equipe Taka E é isso, resumindo a mente, é isso a história dela Agora a Koshina Uzumaki, né? Essa é conhecida por todo mundo Todo fã do Naruto conhece a Koshina, né? Aliás, a mãe do Naruto, né? Não tem nem como alguém assistir Naruto Não conhece a Koshina Ela era o clã Uzumaki E quando criança ainda foi levado pra aldeia da folha Passei a segunda Jinchuriki da Kurama, da Kyuubi Já que a Zuzumaki tinha um forte chakra Uma forte chakra muito grande Conseguiu controlar bem a biju Serviam como Jinchuriki bons Então já que teve a segunda Jinchuriki Nós temos a primeira Jinchuriki da Kurama A Mithu Uzumaki A Mithu também é a clã Uzumaki Que daí foi a primeira Jinchuriki da Kurama Como eu falei antes E ela acabou se casando ainda com o Hashirama Senju E ela passou a morar em Konoha também Como que ela era a Jinchuriki da Kurama Ela foi morar em Konoha E lá acabou se casando com o Hashirama Nós temos também a mãe da Kari É mãe da Kari Nunca foi revelado o nome dela Ela também era uma clã Uzumaki Vivia lá na aldeia Daí quando aquela aldeia foi atacada Destruída lá na guerra Ela fugiu Ela foi viver lá Noutra aldeia E ela também sofria Que nem a Kari sofreu na guerra Que ela era usada Pra corar os ferimentos Soldado lá Usava o chakra dela Pra corar os ferimentos Ela sofreu muito por causa disso também Junto com o Naruto Eu acho um dos memes mais conhecidos também Do clã Uzumaki Que é o Nagato né O Nagato também Ólfão Depois se tornou o Pain Ólfão da segunda guerra né Ou esqueci de completar lá Depois acabou se tornando o Pain Quando viu tudo morrer Um dos fundadores da Katsuki E também uma das melhores lutas Tipo o Pain Que é Naruto vs Pain né E ele né Não podia faltar O nosso Naruto Uzumaki né Mas não tem nem muito o que falar Naruto Todo mundo conhece a história dele Todo mundo assistiu o anime Tá vendo esse vídeo Acho que tá assistindo o anime Então É isso É o Naruto E o Sakenete Clã Uzumaki O nome dele já diz É um dos É um dos membro É o membro mais conhecido Clã Uzumaki Nós também podemos incluir A Tsunada nessa lista Como que ela é neta do Hashirama Então ela também é neta Da Mito Uzumaki Então Ela tem um parentesco Com o Uzumaki Ela é Ela é um descendente do Uzumaki Então ela pode entrar nessa lista E já que ela tá aqui O irmão dela também entra na lista né O Nawaki Então ela e o Nawaki Também pode colocar Como membros do Clã Uzumaki Continuando Nós podemos colocar A Hinata também Como uma membro do Clã Uzumaki Aliás As Kazuko Naruto Né No final de Shippuden Então Ela também pode entrar aqui Nessa lista Como um membro do Clã Uzumaki Mesmo que isso não seja Oficialmente Mas Eu tô falando a lista Eu quero botar Então tchau E já que eu tô falando da Hinata A gente também pode estar falando Dos filhos dela né O Boruto Uzumaki Filho Naruto né Então Lógico que é um membro do Clã Uzumaki E a Himawari Uzumaki né A outra filha Naruto Então como que a filha Naruto É o Clã Uzumaki Ela também entra nessa lista Como uma Uma pessoa do Clã Uzumaki né Então esse foi o vídeo de hoje cara Foi um vídeo mais curso Mais rapidão Só falando dos memes Clã Uzumaki Assim por cima Sem aproveitar muito na história Se você curtiu por favor Se inscreve aqui embaixo Que vai estar me ajudando muito Até a próxima Valeu Falou E foi E foi E foi Obrigado.